Música 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 Vamos ali no Zambu, ali deve ter gente Vamos lá então Música 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 Ja Música 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 não espera isso mas não vai ficar no outro andar tem que saber nos cargueram vai ter um carguer de bagulho é louco aqui tem cuidado para morrer o cara botar a colar em cima ali a nossa brilho pecado nossa era legal está morto naruto ela quer ama né era nem vi se ele se derrubou alguma coisa não olha então agora espera aí da folha a data morta ligado é quinhentos e pouquinha já tá morto a gente chamar o cachorro ai vai chamar ta guild já parça que você vai morrer vai 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 grudou ó 523 em nossa gente será que a gente vai blocar nós dois bloca o caralho mano ninguém bloca nós dois não aguenta amigão cuidado com essa filha que é giradora não relaxa é um bom vamos por aqui gruda gruda já nossa grudei você mano cuidado nossa você vai matar não o cara tá ocupando com o clome velho como assim nossa o cara tem down mano cadê ele foi embora não tá ali ó tá ali ó tô grudando ele já ah vai matar não deixa eu matar mano vem 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 ah ele morreu morreu pro clome do caralho é que eu sou matador ali não sei se você viu agora não tem mais os cag guard tesão bora tem gente nossa senhora ai ó grudei já quatro quinhentos e trinta e nove mano né vai matar só char level alto então gruda gruda é da igreja da igreja da igreja caralho mano esse cara tá tirando não tá saindo genjuts nessa porra morre que lhe dá porra quando ele bater em ela você manda o genjuts tá ligado vai 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 nossa quase viu foi quase foi foi aí bora 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 não onde que dá pra na igreja ó o madara aí ó o lendário madara ai grudei nossa vai tomar sua leve então parça cuidar pra não grudar em você filho já se grudar morreu haha cara naru tem muito top na moral tá que pouco quem tiver na minha queijo sai da minha queijo que eu vou matar tudo ai sim hein agora vou sentir firmeza cadê os moleque velho cadê esse filho do bairro ai ó isso aqui tá quente aqui hein ó aqui tem o orochimaru hein cuidando pera pera é 324 quer grudar vai que se foda quer grudar o cara já tá grudado ah matei já foi aí já era 5 frag manda um falou aí pro youtube hein falou 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 é nóis filho depois vem aí com mais vídeo matando os noob da interpol por mesa nubes